É, agora, uma praia virou palco de briga depois que a motorista de um carro fez uma manobra conhecida como cavalo de pau. Os banhistas ficaram nervosos, ah lá, porque haviam muitas crianças brincando no local. Após alguns instantes de discussão entre quem estava na praia e a jovem que estava na direção, que seria adolescente, houve briga generalizada. Policiais foram chamados para controlar os ânimos. O dono do carro informou a polícia que confessou ter dado a direção do automóvel para a filha. A polícia militar registrou o auto de infração ao proprietário do veículo por entregar o carro a uma pessoa sem habilitação para dirigir. Esse caso vem da praia de Atalaia, lá no Pará, uma pancadaria que foi. Tudo começou com o cavalo de pau do carro. Por sinal, é uma imagem impressionante, né, ver um carro aí, ó, dando piruetas em plena praia. Aí é brincadeira. Olha o pau quebrando lá, tem áudio? Olha o carro, ó. Pobre doido, vai lá. Olha, parece até que gravação comercial de venda de carro zero, olha lá. Olha lá, o carro na praia. Olha lá, a ponte de atropelar alguém. Aí pegaram a menina. Quantos anos tinha essa garota? Deve ser uma jovem, né, mano? No máximo ali, pré-adolescente. Criança não parecia ser. Ou é? Olha lá, ó. Movimentação ali, o pai deu a direção pra filha. Falou, fica à vontade, filhinha. Toma aqui o carro. Pegou o carro, saiu desdorteada lá. A filha saiu doida. Falou, pai, você vai dar o carro mesmo? Eu vou usar ele de bug. É, só faltou as dunas pra completar o passeio turístico. Um...